Happy Humble Burger Farm. Olha, tem um modo sem fim. Você fritou. What? Você queimou a rosca. Eita, tô falecendo. What the fuck? Nossa, os médicos tão sossegadão. Ou eles tão arrancando os bagulho de mim ou tão me curando. O mais provável é que eles estejam arrancando meus órgãos. Pra fazer hambúrguer. Ih, rapaz. Ih, rapaz. É perigoso cozinhar sozinho. Leve toe. Toe? Começou. What the fuck? Fazer um hambúrguer. Primeiro, pegue a parte de baixo do pão e coloque na estação de montagem. Parte de baixo do pão. Onde que é a estação de montagem aqui? Aqui. Play. Primeiro, pegue a parte da montagem. Depois, coloque um de cada ingrediente no sanduíche. Pô, mas um de cada? Play. 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 Seguida, pegue uma carne, prepare e coloque em cima do hambúrguer. Uma carne. Vá trabalhar. Saúde, energia e inventário. Vou ter que tirar o bagulho do sub dali. Tá bom. Vai, carne. Fica pronta logo. Aumenta o fogo. Carne meio passada, mal passada. Sangrando. Pei. Finaliza com a parte de cima do pão. Fácil. Servir clientes. Todos os clientes devem receber sua comida em uma embalagem. Preste bastante atenção ao pedido exato. Ainda bem que esse cliente não é tão exigente. Interaja com as embalagens que estão na mesa de montagem. Observação. Quando um pedido está embalado, não é possível voltar atrás. Tome cuidado e preste bastante atenção. Coloque o hambúrguer do cliente na embalagem. Toque o sino para tirar a embalagem da estação e sirva. Jogue para o cliente. Tá. Pega o hambúrguer. Coloca o hambúrguer na embalagem. Pei. Toca o sino. Pei. E joga no cliente. Toma, cliente. Pei. Eita, porra. Rap só fica feliz quando você faz seu trabalho direitinho. Eu fiz direitinho. Servir pedidos errados ou fazer um trabalho ruim pode resaltar em infrações. Elas podem ser a causa de várias situações desagradáveis. Observação. Ela só se mexe quando você não está olhando. Fique de olho nela o tempo todo. Se Rap ficar zangada, você deve servir a ela um hambúrguer. Mas ele precisa ser de carne estragada. Quando ela está solta, você pode encontrar pilha de carne estragada pelo restaurante. Tá bom. Tem que ficar de olho nela. Já dá pra... Tem que se mexer hoje, ó. Pão. Uma alface. Pipe. Um bagulho amarelo. Cebola. Tomate. Isso aqui é carne estragada? Nossa, é. Ih, errei. Boi berrando. Ninguém gosta de carne crua. Nossa. Nadeu lá não falou isso da carne. É... Ela está de cabeça para baixo, mano. Eita, ficou verde. Ai, estou ouvindo um barulho atrás de mim aqui. Ela quer assim ou ela quer na embalagem? Ela quer assim ou ela quer na embalagem? Você não está cansado. Use seu manual de funcionário. Recomendamos muito que você separe um tempo para consultar seu manual do funcionário. Aperte o tab a qualquer momento. Ser um funcionário da Happy Bumble Burger Farm tem suas vantagens, mas isso não quer dizer que seu trabalho vai ser mais fácil. Cuidar de um restaurante é um trabalho em tempo integral. Aperte o botão no manual para continuar. Manual do treinamento. Uma introdução ao seu primeiro dia, aos procedimentos operacionais e ao gerenciamento do restaurante. Segunda edição. Escrito por... Fulaninho. Boas vindas, novo funcionário. Se você estiver lendo isso, parabéns. Você foi contratado. Leia este manual para começar. Cardápio Happy Bumble. 1. Pegue carnes do freezer e jogues na grelha. 2. Na mesa de preparação, coloque a parte de baixo do pão e um de cada ingrediente. A, B e C. Tá. Carne, porco e galinha. Coloque uma carne bovina para montar um Happy Deluxe delicioso. Coloque uma fatia de carne de porco para fazer um sanduíche porco perfeito. Ou um pedaço suculento de frango para ele ficar fantástico. Nuggets de salmão e fritas. Nuggets de salmão, velho. Esvazie um pacote de fritas ou de nuggets de salmão. Coloque na fritadeira e espere ficar pronto. Esvazie. 3. Remova e coloque na cesta de aquecimento antes de servir. Tortas quentes e biscoitos. Torta não tinha, né? Coloque no forno e asse antes de servir. Aperte o botão vermelho para começar a assar. E amigo. P.S. Sempre tenha um dos... É, tipo, ambos feitos. Dois cada... Qual que é? Dois de cada no micro-ondas ao mesmo tempo? Eu acho que é isso. Ou no seu tempo. Eita. Refrigerante e milkshake. Basta encher conforme o pedido de cada estação de bebida e servir. Tá. Gastando. Guia do funcionário. Seu papel é um Happy Humble Burger Farm. É servir somente o melhor aos nossos leais clientes. Dos ingredientes de alta qualidade ao seu perfeito sorriso feliz. Responsabilidade do funcionário. Chegue no horário para todos os seus turnos. Fudeu. Dois. Providencie seu próprio transporte para ir e virar o trabalho. Tenha seu próprio transporte. Você tem que estar trabalhando lá. Como você vai chegar é problema seu. Três. Bata o ponto ao começar seu turno. Bata de novo para encerrar. Você também não tinha. Quatro. Ligue e desligue as luzes e aparelhos e vire a placa Open. Responda os chamados dos supervisores. Não perca as chamadas. Seis. Cozinhe e sirva a comida de acordo com os padrões da matriz. Sete. Faça todas as transações em dinheiro. They are... Ah, eles estão vigiando você. They are watching you. Oito. Mantenha o restaurante em ordem. Nove. Limpe e mantenha os padrões de manutenção. O não cumprimento desses deveres resultará em punição severa ou desligamento. It não sei o que. Cool. Poderia ser melhor do que isso, eu acho. Eu não consigo mais sorrir. Infrações. Cada turno será analisado e julgado com base no sistema de infrações. Seu desempenho será avaliado pelo tempo e pela qualidade do seu trabalho. Quem é o gerente? Bônus. Funcionários eficientes podem concluir tarefas bônus antes de bater o ponto de saída para receber uns trocados a mais. Poderia ser você. Ligar o drive-thru para conseguir mais clientes. Caraca, drive-thru. Gastando. Com o seu dinheiro, encorajamos você a ser humilde, gastar e economizar com sabedoria. Visite o café, a clínica, a loja de penhores, um museu, o que mais quiser. Fique feliz e amplie sua coleção de músicas, itens, mungas, de edição ilimitada e tudo mais que New Elysian tem a oferecer. Munga é legal, mas é difícil de encontrar. Lembre-se, faça tudo com um sorriso feliz. E você, siga as regras. A sua vida... Acho que a sua vida depende disso. Não dá para ler. Tá, tem um mapinha. Não fique preso aqui. A área do... Das brincadeiras, né? A área infantil. Porta principal. Mesas. Banheiro. Aqui é a cozinha. Tá, o layout... Não close your eyes to the truth. Não feche seus olhos para a verdade. Tá, o layout do restaurante continua o mesmo da demonstração. Total de passos caminhados. Total de sanduíches feitos. Você não está cansado. What the fuck? O que é isso, velho? Já estou atrasado. Pegue um doce na geradeira e coma usando o botão interagir. Seu chefe vai dar instruções de vez em quando. Presta bastante atenção. Não tem legenda? O cara está falando ali, mas não estou nem prestando atenção direito. Aqui, ó. Sobre Titans. O que é isso? O obscuro é o programming. Tem um bagulho ali, ó. Porta está emperrada. Essa porta não vai abrir agora. Tente amanhã de novo. Eu tenho um gato. Já nem sabe onde que está o gato. Isso aqui é um donut? Não, isso aqui não é um donut. Eu não sei o que é, mas agora eu não consigo colocar de volta na geladeira. Eu não sei o que é. Uma vaquinha. Como que eu... Como que eu... Nossa, isso aqui é um donut? Porta tranca, eu não encontro outro caminho, eu mexo na tranca. Ué, não era para pegar um donut e comer um donut? Cadê meu lanche? Você tem certeza que vai querer um lanchinho? Segurando itens, você pode segurar até 4 itens de uma vez até encontrar uma mochila. Mochila, mochila! Ah! Cadê o lixo? Ah, observação. Você não está cansado. Tente abrir a porta e pegar o comunicador no balcão. Pegue um doce na geladeira e coma usando o botão interagir. Ah, tá. Pera aí. Isso aqui é um doce. Comi. Não sei se era o que eu queria. Seu chefe vai dar instruções de vez em quando. Com o tempo, o seu apartamento vai ficar repleto com coisas que você coleciona. Essa porta não vai abrir agora. Blá, blá, blá. Tá. Vambora. Tô usando... Tô usando. Tô usando. Não duram uns. aqui dentro, tá bom. Que isso? Tô ouvindo uma voz meio... Oi? Tá bom. Vai trabalhar, vamos trabalhar... Você falou em pipoca. Pipoca, manteiga, saúde e energia. Fique de olho na sua saúde e na sua energia. Se algum não deu pra ler tudo... Caraca, eu nem saí de casa e já tô... Tem um zumbi ali, mano. Uma máquina de... Nossa senhora! O maluco tá... Perturbadão, mano. Eu abriria. Os animais são conhecidos como Burney Art Buds. Amigos do celeiro ou algo do tipo? Léo, acho que a cidade tá totalmente diferente, hein? Tá, o ônibus tá em manutenção. Então, siga à esquerda, saindo do seu apartamento e atravessa aquele túnel. Não demore, confie em mim. Rolou um... Ah, não tem como, cara. Eu vou explorar primeiro. Cadê meu carro? Você quer meu carro? Ou eu não tenho carro ainda? Vai ter uma Kombi? Não, essa Kombi não é minha. Tá, o carro não é meu também. Então, eu não tenho carro. Eu tenho que comprar um carro depois? Será? Happy Humble Burger Farm. Vambora! Ui! Tem que ligar só a lanterna. Aperta o botão da lanterna. Que bizarro, mano. E aí, amigão? Tem um segurança ali. Vamos tocar ideia com segurança. Segurança não quer tocar ideia, não. Vamos correndo pro trabalho. Correndo, 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 correndo. Os caras trampando aqui, pá. Tá diferente mesmo o jogo, hein? Ali tem a farmácia, tudo. Os bagulho. Não posso ir ainda. Primeiro dia. Farmácia. Ali é o quê? Não sei. Vambora. Sampa à noite, só que sem ninguém. Nossa. Peach usou a bomba de carne. É super efetivo. Temos que pegar, eu sei. Pegá-los eu tentarei. Pokémon. Irmão. Já vi uns bagulho voando ali já. Na dúvida, trabalho. Se eu trabalho na RAP é o melhor jeito de ganhar dinheiro. Você precisa trabalhar ao menos uma vez por dia. É um desreparo, mas não se preocupe. Depois de alguns passos, eles vão estar indo e correndo. Considera um treinamento. Hoje eu só preciso se preocupar com a grelha. Parece o galinho do... Eita porra. Proibido roubar os ingredientes. Se você precisar de saúde ou energia, compre uma barrinha. Desligue as luzes e o forno. Hã? Não parece o galo do... Tá dando onda lá? Que surfa. Porra. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Nossa, velho. Que bizarro. A banheira é ali. Consulte seu manual. Aperte o botão manual para aprender como fazer as coisas antes de receber os clientes. Deixa eu ver se continua a mesma coisa. Opa! Aqui é os bagulho de refri. Aqui eu faço a mínima ideia do que que seja. Ah! Dá para melhorar. Melhorar a grelha. Melhorar a bebida. Melhorar o forno. Tempo extra do pedido. Se eu precisar de mais dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Fora de funcionamento. Verifique amanhã novamente. Papapá. Tá. Eu só vou precisar operar então a grelha. E aí, maluco! Esse aqui deve ser o Toy. Ele é o Toy. É o meu vizinho. Eita. Estranhão, hein? WTF? Que desgraceiro é essa? Deveres do dia. Pegue e descarte o lixo no lobby. Pegue e resete as armadilhas de rato no exterior. Mova as entregas na porta dos fundos para as prateleiras do lado de dentro. Tem que bater... Tem que bater... Tem que bater... Tem até Sprinkler. Bater o ponto. Fora vai ser saber onde que fica as ratoeiras, né? Nossa, tem drive-thru. WTF? É um robô, velho, de limpeza. João Frango, ele mesmo. Indo pra casa agora, amiguinhos. Agora? E se... Quer ver esse game aí? Tu já trouxe... Que tem uma... Vai de sapato. Hum? Eu trouxe o... O Alpha, né? Quando eu tava no Alpha. Tinha um monte de coisa que não tinha. Eu não sei o que eu tenho que fazer primeiro. Bater o... 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 O cartão, não é? P. Apliança. Gerenciamento e restaurante. Você só pode ligar os aparelhos durante o seu turno. Eu não tô no meu turno? Tá. Que que eu... Que que eu faço? Vamos abrir? Vamos abrir. Pera aí. Vamos abrir. Vamos abrir. Ô, Joey, me ajuda, hein? Me ajuda, hein, cachorro do mato. Aí. Termine seu turno. Como assim? Tempo restante. 5 minutos e 40. Infrações diárias. Já vamos pegar o... O hambúrguer, o... Cadê? 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 É... Aqui. Hambúrguer. O que eu tô no meu turno. O que é isso? Você precisa ligar os aparelhos. Tá ligado? Tá ligado. Chegou um cliente. Fala, mano, que tu quer? Um Hap Deluxe sem cebola. Um Hap Deluxe sem cebola. Não sei onde estão os bagulhos, cadê, 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 tava aqui, né, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, pão na parte de baixo, pão na parte de cima, tem que pegar um de cada bagulhete aqui, pei, pei, sem cebola, o maluco não quer cebola, pei, e aí, tá pronta a carne aqui? Você vai me ajudar ou vai ficar aí moscando, pei, pei, vai, pega, pega, cadê, 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 aí, o bagulho tá aqui, pei, boa, toma, próximo cliente, próximo, é, um pop pork sem queijo, um de, esse aqui era o que? Putz, esse aqui já foi, já, cadê, 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 cadê o lixo, cadê o lixo, cadê o lixo, cadê o lixo? Tá bom. O bagulho é de porco sem, sem, sem queijo, sem queijo. Já quebraram alguma coisa aí que eu vi, hein. Cadê, um pão na parte de baixo, um pão na parte de cima, sem queijo, né, sem queijo. Pricks, sem queijo, sem queijo. Com cebola, com tomate, e aí, ficou pronto? Tá devagar, hein, Joey. Você não serve pra nada, né, Joey, você tá aqui só pra atrapalhar, não é não? Fala, fala a verdade. Bota que aí, só de zoeira. Cliente quer sem queijo, ó, você errado aí. Você... Vai, vai, filho. Porra de barulho é esse? Sem queijo. Uhul, próximo. Pode vir, clientela, pode vir, vai pagar um cheque no cartão, no PicPay. Outro de porco. Outro de porco. Porco, 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 porco. Pei. O cara nem me avisa quando tá pronto esse... O Joey. Esse aqui ele vai tudo, né, completão. Completão. Pei. Pei. Completão. Pei. Pei. Completão. Não, pera aí que tá faltando a carne. Bota na carne, bota na carne. Faltou a lambidinha no hambúrguer pra teste de qualidade. Só dá aquela... Aquele taste. Por isso que chama Big Taste. Porque alguém já provou. Mais um podrão pronto. Boa. Próximo. Pode vir. Manda. Sem alface. Sem alface. É um desse aqui, não é? Não, é um de... Ah, não. É um... É um porco. É um porco sem... Sem alface. É isso? Fica do bagulho aí, ô Joey. Aqui. Pei. Não, é sem alface. É isso? Sem alface. Nole Tussi. Nole Tussi. Pricks. Queijo. Cebola. Por que que faz esse barulho? Eu não sei. Tem alguma coisa fazendo barulho que eu não sei o que que é. Vambora, vambora, vambora. Me viu o complexo sem alface. Tá saindo agora. Agora. De porco. Pode ser de porco? Pei. Vai. Pega o agulho aí logo. Aqui. Pei. Pou. Poppy Pork. Toma aí. Próximo. Cara, é tudo gêmeo. Não faz nada. Ele só fica atrapalhando. De porco sem picles. De porco sem picles. De porco sem picles. De porco. Sem picles. Sem picles. Sem picles. Alface vai. Queijo vai. Cebola vai. Tomatinho vai. Boa, 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 boa. Olha as olheiras do maluco, velho. Tadinho. Vambora me faz uma semana. Porco-aranha. 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 Porco-porco e mais aranha. Pedir antes do cara, não creio. Pei. Manda mais um. Manda mais um. Mais um cliente satisfeito. Feliz. Toma aí, tiozão. Vem próximo. Próximo. A filha tá grande, hein? Manda. Have the luck sem picles. De carne sem picles. Puta, na hora que eu ia... Nossa, na hora que eu ia... Que isso? O turno acabou. Ótimo trabalho. Não. Ainda tinha... Pra que que serve isso aqui? Alavanca de reiniciar. Eu tenho que bater meu turno, né? Deixa eu ver o que tá escrito aqui. Resumo do dia. Você serviu um total de cinco clientes. Para cumprir a meta, você precisa de pelo menos duas infrações. Ah, tá. Eu posso ter duas infrações para cumprir a meta do dia, tá? Você recebeu um total de zero. Você atendeu os requisitos do trabalho de hoje. Bom trabalho. Quarenta e três doleta. Vem com o pai. Bateu o ponto. Ei. Tá bom. Fechar as portas aqui. Eu lembro que eu tinha que apagar a luz, né? Mas eu acho que era aqui, não era? Kitchen Lights. Aí. É aqui que eu tenho que... Vai ficar aí, Joey. Tá bom. Vai fazer seirão? Joey vai fazer seirão. Que isso aqui? Tem um tijolo aqui, velho. Olha, tem um... Um brinquedinho aqui. No banheiro. Sorry. Out of order. Tá bom. Tá fora de... Tá fora de serviço. Vambora pra casa. O que é isso aqui? Eu não sei o que é isso aqui não. Vai ficar aí. Nojento. Eu vou levar esse... Esse bagulho aqui comigo. Esse brinquedinho. Pode? Nada como o primeiro dia de trabalho. Não sei o que é isso aqui. Tchau. Legenda Adriana Zanotto